Ataque a mim, que estou aqui para me defender, mas não as mulheres que foram para a rua com os seus animais, com a nossa caminhada linda, linda a nossa caminhada linda, para defender a vida e nós vamos seguir com essa bandeira do parlamento estadual. Se alguém está revoltado com ela, problema de quem está. Nós vamos defender na Assembleia Legislativa o que nós defendemos na campanha eleitoral. Então, viva a democracia, pela democracia, ele não. Eu vou ceder direito a ter a resposta da Assembleia por um minuto. Para que a gente não fique, eu tenho que estar no lado de liderança, ok? Só para dizer que em nenhum momento se comentou aqui falta respeito a mulher, nem muito menos a família. Porque o vereador que acabou de falar, deve começar a respeitar a família dele. Que vive num bar, cheio de mulher dançando com o chortinho dentro da bunda e tomando caixaça. Comece a respeitar a sua, aí depois você respeita a minha. Respeite a sua. Para isso que eu vou te falar com a minha esposa. Eu estou falando, 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 eu estou falando. Respeite, respeite. Primeiro a sua família, para depois falar e respeitar a sua. Eu ando com a minha família, eu vou com a minha família, eu estou exemplo em casa, você não existe nada, nem cachaça como, você está mentindo, você é mentiroso. Você é capa de pé, você é sapato, você é um vagabundo, você que é vagabundo, crescinho de sapato, cachorro, 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 cachorro. Você é um canário, você é moleque, você é moleque, você é um moleque, você é um marginal. Você é um marginal.